Tome soltar a coleira das cabelas, quem tá na pista é o pitbull, de tempo é vanelo Que eu quero leitinho, eu quero é leite moça, que eu quero leitinho, eu quero é leite moça Passa a rola, passa a rola, passa a rola na minha boca Passa a rola, passa a rola, passa a rola na minha boca Princesa da putaria, eu combato bacana, represento na pepá, no boquete no andar Eu combato bacana, pipoque, rainha da putaria, represento na pepá, no boquete no andar DJ Pavanel, bota no chota, bota no cu, bota no chota, bota no cu Que eu quero leitinho, eu quero é leite moça Passa a rola, passa a rola, passa a rola na minha boca Passa a rola, passa a rola, passa a rola na minha boca Hoje é no sigilo, não explana pra ninguém Hoje é no sigilo, não explana pra ninguém Se ele come você, come sua amiga também Hoje é no sigilo, não explana pra ninguém Se ele come você, come sua amiga também Hoje é no sigilo, não explana pra ninguém Se ele come você, come sua amiga também 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 Se ele come você, come sua amiga também